de forma virtual, para que todos os peda-brancans possam acompanhar aí essa sessão, ou que se não for possível, aconteça de forma online, onde agradeço aqui a presença do Perubela, da imprensa aqui presente, é interessante que você compareça a esta casa, porque o povo de Pedra Branca tem o conhecimento que esta casa está aqui, trabalhando, fazendo o que pode, para amenizar aí esse grande problema, que é a pandemia. Então, senhor presidente, eu gostaria de encaminhar um ofício solicitando ao gestor, eu acredito que nesse momento, o que deve ser trabalhado nesta casa, são prioridades, prioridades exatamente referentes a essa, a atenção, a questão da pandemia. E eu acho que existe muitas famílias em Pedra Branca que já vem sofrendo muito com relação a necessidades. Então, eu gostaria de encaminhar o senhor gestor, um ofício solicitando entregas de cestas básicas durante três meses, isso dentro da lei, e isso comunicando ao Ministério Público, porque eu acredito que tudo tem que ser dentro da lei, para que não venha aí a prejudicar, você é um ano político. Mas eu acho que como já existe o cadastro na Secretaria de Ação Social e tem o conhecimento dessas famílias, que não há problema algum, se assim o gestor municipal encaminhar um ofício comunicado ao Ministério Público. solicitar ainda limpeza das ruas, das calçadas, com água, com cloro, com água sanitária, porque eu vejo que está acontecendo em todos os municípios esse tipo de limpeza. começaram, pois que continuem, que realizem toda e qualquer rua, independente de fazer só no centro, pois todo e qualquer morador de Pedra Branca precisa ter esse atendimento, precisa ter esse cuidado, desde que seja lá na ruazinha, lá no Santa Maria, lá no bairro Vila do Padre, que faça essa limpeza em todas as ruas de Pedra Branca. Eu gostaria ainda de encaminhar um ofício, reforçando aqui a questão, acho que foi do vereador Jovai, do vereador Andi, a questão da isenção da taxa de água, que eu já fiz uma postagem, pedi isso aí há bastante tempo, e da taxa de iluminação pública. Que o prefeito seja sensível, porque a dificuldade é grande, e que ele venha aí atender a necessidade do nosso povo, nesse momento tão difícil. Outro ponto que eu destaco também, é que reveja os cadastros do Bolsa Família, que tem muita gente aqui em Pedra Branca, com algumas restrições, e esses cadastros que estejam aí ainda aguardando, que libere com a maior audiência possível, pois essa ajuda do Bolsa Família vem aí ajudar muita gente que está passando necessidade. Solicito ainda da gestão o pagamento da insalubridade, como foi comentado aqui nesta casa, que foi retirado, muitas pessoas da saúde trabalham dia e noite, todos os dias, colocando aí a sua saúde em risco, a sua vida, para cuidar. E, lamentavelmente, não tem o direito à insalubridade. Isso é desumano. Então, seu prefeito, seja sensível a esse período tão difícil. Retorne aí a insalubridade para todos os profissionais da saúde. Isso é desumano. Não existe uma pessoa da saúde trabalhar sem ter uma insalubridade. Então, fica aqui o meu pedido ao seu prefeito que seja sensível a essa causa. Solicito também ao senhor prefeito, solicito ainda, Acompanhamento, ofício ao gestão municipal na questão do pagamento dos prestadores de serviço. Todos estão, assim, como é que eu posso dizer, abalados, inseguros, sem saber se vão receber, se vão continuar em folha, se vão sair. Então, isso é uma angústia, é uma agonia. É muito triste você se encontrar nessa situação. E, aqui, de antemão, eu encaminho o ofício ao prefeito que não tire essas pessoas, que não demita, que conserve essas pessoas do seu trabalho, porque elas estão à disposição. O problema aí não foi elas. A questão é essa pandemia. Então, eu acho que esses profissionais merecem, sim, permanecer e que recebam seus salários, que tenham essa segurança, que parem aí essa tensão. Porque eu vou dizer, muita gente me ligando, Marilene, se eu vou receber, eu não sei. Eu estou aqui caminhando e solicitando que o prefeito seja sensível, que pague esse povo e que permaneça com esse povo na coisa de pagamento, porque eles precisam, eles necessitam. Então, se eles foram contratados, estão à disposição, pague o seu prefeito. Continue com esses funcionários de folha. Porque, de qualquer forma, se for estender, trabalhar nas férias e tudo, não está disponível a isso. Então, eu acho necessário que o prefeito reveja essa questão de continuar e de pagar o salário desses funcionários. Eu gostaria também, ainda, de a questão da merenda escolar. Eu recebi algumas ligações entre elas. A gente falou que era o esposo dele, conversando comigo e pedindo para que eu procurasse saber da merenda escolar. E eu liguei para o secretário, conversei com ele e perguntei como é que estava o estoque da merenda, onde o secretário me disse que aqui, Pé da Branca, não tinha nada no depósito, porque, até então, tinha feito um pedido, olha, para chamar a atenção aí, em março. E até março, ainda não tinha merenda. Tinha algumas, algumas coisinhas distribuídas em algumas escolas. E eu disse ao secretário que seria interessante que fizesse kits, que entregasse aos pais desses alunos, para que não viesse aí a vencer, a perder mais peda Branca, mais uma vez e sufrerente. Não tinha merenda o suficiente, o suficiente para fazer kits entregados. Mesmo assim, que tiver pequenas quantidades, é interessante que faça. Nem que seja mínimo, mínimo. que faça os kits entregues. Eu vou me dizer que já vem soltando aí, desde outubro do ano passado. Que tenha essa prioridade, que se juntem e que faça kits entregues a essas pessoas. Então, senhor presidente, Então, eu deixo aqui só o meu agradecimento a todos os colegas vereadores que participaram desse caminhão. Me coloque à disposição para todo e qualquer momento que a chacalça venha precisar. E parabenizo ao presidente por essa atitude. Meu abraço a todos. Muito obrigada. Até a próxima sessão. Até a próxima sessão.